Fala ai galera do canal beleza? Vamos jogar um minuto nostalgia ai E vamos curtir Mortal Kombat 3 Vamos ai relembrar mais um pouquinho desse jogo Você viu ai galera, eu coloquei um Facecam e acabei comprando uma câmera Pra dar uma melhorada nos gameplay que eu to fazendo E é isso ai, vamos lá Mas estamos na cagada em Round 2 Fight Perfeito não Não deu nem graça Não deu nem tempo Round 3 Fight Nunca foi muito bom em jogo de luta Acabou Tão Que? Que? Não 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 É isso ai galera Vou ficando por aqui no minuto nostalgia Gostaria da opinião de vocês para o próximo jogo. É isso aí, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho